Provavelmente estou contra o Neo, apesar de eu não ter nem ponto direito Mano, ciência! Ah, o Suquinho lá é hack, e o Martelin também Hack lá Suquinho também, falei Deve estar, ele criou a conta fake link do Eclipse Falou que tem hack aí Falou que tem hack aí, e o cientista falou, deixa comigo, o cara já mandou uma linha de cacacau Feche 2.5 de cabeça Eclipse fez pegar mais isso, mulheres, não pego não mano Mais visto sim, mas eu não fico atrás não mano Caraca A bomba foi plantada Eu acho que vai tomar uma cacetada Ah, onde meu tiro pegou mano, vai lá Ah, ele tenta defusar pelizinho mano Só marcar que o Neo faz o resto, olha o cientista mano Início da rodada Se você não tivesse agachado, você tinha morrido Ele é em cima da sua cabeça Ganada O cara roxou e morreu A bomba foi plantada Até o cara mandou um bom trabalho Mentira Mentira Caramba Este amigo atingido Esse pneu é programinha viu Ah A equipe alfa venceu Por que que você não veio, você só ficou dando pulinho na escada O primeiro pulinho acho que não era eu não Não Eu tava marcando as fotos Não, não era eu não Tem um jogo que você chamava o maluco crossfire e não tem hack nenhum Sempre antes estiver com o Crossfire e não tem hack? Não existe jogo que não tem hack mano É isso? Trava jogo maldito? Inimigo atingido Veja comigo Nossa o Kino começou a arrebentar todo mundo ainda Ele tá chorando aqui no F3 Te xingando O que eu fiz? Eu não matei ele ainda Ah Falou Falou Você deu um HS nele na partida passada Na passada Na passada A bomba foi plantada Falaram que baniram ele do clã antigo Me baniram do clã antigo? Eu? É Fui banido do clã por uso de hack Gostei mano Que? Fui banido por uso de hack no clã antigo Qual que é o clã antigo que eu fui banido? XBBX Ó o outro Esqueci a letra do bomb Se for hack ele joga muito na moral É Se não for hack ele joga muito na moral Oi Nelson, não sabe as ideias que o cientista estava acreditando Ah, de nome né? O Dilma estava falando para ele que você, o doutor e o próprio cientista usava rato que esconde na live Ah, dois carrinhos, entrou Vamos lá A Valof terminou de encerrar o CA Ela fez um downgrade de anti-cheat Foi a versão que liberou as funções É, isso eu já tinha falado Uniproject, uma versão barata, ineficiência, contratação e desenvolvimento Sei, eu já tinha falado isso Será um dos melhores jogos de tiro que tem A iniciação do jogo é ruim E o povo sustenta ele mesmo sabendo que o jogo está ruim É Ela está com a entrada pulgada? UÉ A Valof vai subir o dinheiro e depois fechar o jogo Eu também acho A atingida do jogo é igual Ser preso logo solto Meu Deus Ah, que foi? Fecha? É que eu rodo os com banco aqui, está zerado Não, só o time mesmo Para guardar dados Que clã antiga é esse que ele venceu Eu acho que é o XBB Que eu saí em 2019 É o XBBX A equipe Alpha venceu Detalhe, eu saí porque os moleques fez cagada Lembra, moleque, a cagada dos caras? Fui lá, xinguei todo mundo e saí fora Mas não, eu saí por causa de hack Rapaz, esse aqui do XBBX é triste Por causa de hack ainda Por que? Usei hack para jogar DT? Tá explicado os clear aí É Oxi Ah, eu morri do nada, cara O cara sai do clã e os moleques falam que botou ele para correr É Está entendido Ah, mas aquela coisa O cara sempre vai falar, toma Nossa, que teco Esse foi o viário que eu mirei no corpinho dele O cara sempre vai falar as coisas para... Fala foi plantada Olha o mano, ciência, ele está para DT, não quer ver? Aff, nem voo O cara está perguntando aqui, onde? O branco falou O branco falou Só hack nesse jogo, parei Jogo bom demais Falou, Deus O LC branco? É Esse pedaço de vulcão? Pô mano, por que vocês ficam mandando um monte de vídeo e foto da cara do cientista lá no grupo? Daí eu vou ver a minha galeria está cheio da cara do cientista, mano É bom que você usa para espantar a praga Nossa, eu abri a minha galeria hoje só a cara do cientista lá, mano É para espantar a praga, sabia? Quero dar um aloj automático do Zap Aquela ali é igual a folha de pimenta Nossa, voa no banheiro de novo Eu pergunto por cento se o jogo fechar o que ele vai fazer da vida Eu não, mano Mano, é eu que estou lagado? É o quê? O cara estava do meu lado O cara estava do meu lado NÃO A equipe bravo venceu Achei que você tinha entrado na O Suquim está conversando comigo Eu estou lá no F3 Eu achei que você tinha entrado na A Por isso que eu vim direto Não Os caras falaram que tinha mais um lá Esse cancel é aquele de 2020 Não 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 Beleza Ele fez a need na minha cabeça Eu estava vendo a tua clica pela bandeira Aquele elite lá 100% hack Se fodeu O cara adivinha até se tu ia cagar Não, aquele elite estava cheatado Mano Estava cheatado Você podia fazer qualquer coisa e ele acertava Mano Toma Já tem potencial Mas a administração é foda Pois é O cientista é mal lindo O cientista é o garoto 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 propaganda da SBP SBP não é aquele veneno de matar barata não Vamos ver o cara cientista que aumenta a autoestima A bola foi montada Bancada A equipe Alpha venceu Inicio da rodada Massa Que porra foi essa? Inimigo atingido Ah, mentira que o meu tiro não pegou no C mano Que baia, tirei primeiro Posso ser do meu lado Ué, deu a bunda pra mim? Ele fica no respawn um tempão Não serve pra porra nenhuma, isso aqui é igual saco de bosta Ele espanta barata O cara falou que você brotou um do ralo, sá porra Só esse Tomar Nossa, que moleque cansado No início da rodada Infelizmente não conseguiu instalar o conversar e nem finalizar a conta pra cadastro Ué, por que? Que erro tá dando? Ah, é o branco Peraí lá, moleque cabaço, ele toma a nade e fica parado Ah, já tomou a nade mesmo? Não adianta ali andar, já tomou o dano Boa Oi Esse moleque aí é Hacks Gente, isso é o garoto propaganda da carteira de cigarro Meu Deus, mano Sempre dá erro na hora de entrar Tenta desinstalar e instalar de novo Nem vale a pena instalar, vai passar a raiva Ah, eu travei ali Boa Negativo 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 Sério? Ai, vai fazer hein? Ai Ah, mano, esse moleque ele é Deus, cara Ele tá 5x8 porque ele quer Ah, por essa eu não esperava, né? Acosta onde? Não sei se devo confiar Ah, era o outro Quase single, tá red Ah, já vi Ah, perdi o... Perdi o... Nossa, tá todo mundo falando na porra da F3, corre e ele tá andando no C pra trás Eu perdi, eu perdi porque eu achei que ele tinha ido pro ar Aí eu fiz a curvinha aqui, senão eu teria ido direto pras máquinas Ah, que bosta Não, considera-se o monitor É 240 Comanda a exclamação monitor aí, mano Já mete o dedo no seu like? Obrigado, mano Lá dentro Lá ele Não, é... Não ouviu não os pontos do papai Foi descontado na academia Olha o trapézio Tá todo mundo falando trapézio, mano O que é que foi isso? Eu mirei no C, mano Ah, ah, e o Otaquim? Não, eu mirei no C e quem acertei é o cara É que ele pulou na frente Temos um herói Mas eu só comprei no teu PC no total, comprei na época boa Não, eu comprei na pior época, na época da pandemia O PC vale... Pelo que eu paguei Ele não vale isso hoje Mas o que eu paguei foi uns 16 mil no total Mas o setup todo, os dois monitor Tudo que eu tenho montado aqui Dá quase 20 Toma só um centímetro aí? Não, né? Vai dar errada Não, do Arlindo não O Vinicius Tchau